Em Cosmorama, na região de Rio Preto, pecuaristas se reuniram para discutir técnicas e vantagens da criação do gado Jersey. A raça é excelente para quem quer produzir leite. Mais de 100 produtores e estudantes reunidos. Uma grande estrutura montada na propriedade rural que fica em Cosmorama, com estandes e profissionais especializados. Além de uma série de palestras, tudo voltado para debater assuntos sobre estas personagens, as vacas da raça Jersey. Há mais de 100 anos no Brasil, a raça originária do Reino Unido vem ganhando um espaço cada vez maior no mundo, sendo a segunda mais criada nos cinco continentes. As vacas de porte médio e temperamento calmo apresentam características que ajudam o produtor, como fácil adaptação ao ambiente, precocidade na produção, uso de pequenos espaços e grande lactação. Em função da reprodução dela ser muito boa e ela ser muito fértil, você tem disponibilidade de animais jovens para a venda, você tem a questão de aumentar a receita. Outra grande e aí que é a mais importante que eu julgo é a qualidade do leite. A qualidade do leite do Jersey em termos de gordura e proteína é muito alta. Os últimos estudos mais recentes mostram a questão ambiental também, preservação ambiental, preservação de recursos naturais da raça Jersey. Criadora de gado Jersey há 25 anos, esta pecuarista lembra que o leite produzido pela raça apresenta maior quantidade de sólidos, como o cálcio, e por isso tem mais qualidade que o encontrado em outras raças. E a gente tem um diferencial, eu recebi no mês passado 1,22 o litro do leite, por ter mais sólidos, então você recebe muito melhor, o valor do leite é muito melhor. A qualidade faz diferença também nos lucros. Na hora da compra, a indústria analisa a quantidade de gordura e proteína que existe no leite. E como o produto da Jersey é privilegiado nesses dois itens, o preço final de venda pode ficar até 20% maior. É um animal que tem um leite de extrema qualidade, o que reflete no preço, a indústria acaba pagando um preço mais alto. É um animal que tem uma longevidade maior do que essas raças de maior porte, dura mais tempo, então o investimento grande de uma leiteiria é a compra de animais, normalmente, ou a produção dos próprios para repor. À medida que você tem vacas durando mais tempo, elas vão acabar te dando mais lucros. A produtora lembra que o Jersey é ideal para pequenas propriedades e para pecuaristas que estão começando no mercado. Principalmente, eu diria, para o pequeno produtor, porque o grande produtor, ele ganha em volume. O pequeno produtor, se ele não for bem remunerado pelo leite, pelo pouco do leite que ele produz, ele talvez não consiga sobreviver na atividade. Vamos de boa música para animar o seu sabadão? No quadro Viola Caipira de hoje, o som vem da região de Araçatuba. Conheça agora o grupo Maçã Bará. Olá pessoal, boa tarde. Olha, hoje aqui no Viola Caipira, nós vamos entrar no ritmo da vaneira e do sertanejo universitário. É assim mesmo, tudo junto e misturado, olha só, com a rapaziada do grupo Maçã Bará, pessoal que está junto já há cinco anos, pessoal que é de Araçatuba. Vou pedir para eles se apresentarem para você que está acompanhando. Você é o... Eu sou o Danilo, vocalista. Você? Fumaça, percussionista. E aí? Max, vocalista. Paulinho, baixista. Leonardo, guitarrista e vocal. Leandro, safoneiro. Show de bola. E o pessoal está junto já há cinco anos, vou bater um papo aqui com o Danilo e com o Fumaça. Danilo, você já está no grupo desde o começo? Não, não. Eu sou da nova formação agora, né? Eu já estou há dois meses, mais ou menos, com a banda. Mas é um privilégio estar fazendo parte dessa família aí. Está sendo uma experiência nova para você? Com certeza. Agora você já vem na música? Já, eu já tenho uma carreira aí na música, mais ou menos uns 19 anos. Legal, show de bola. O Fumaça aqui, que é um dos integrantes aqui do grupo. Qual que é o estilo de vocês? Eu falei ali, vaneira e sertanejo universitário, é isso mesmo? É tudo junto? Um misturado, acertou. De vez em quando também sai um funk no meio, um axé também, a gente gosta de variar bastante. Vocês são bem diversificados, então. Exatamente. Nós vamos fazer já a primeira de vocês aí. A música que vocês vão tocar agora para a gente é de composição de vocês? Exato. É a música de trabalho, chama Piseiro. Piseiro? Exatamente. O que você conta esse piseiro aí? Bagunça. Vamos fazer bagunça. Vamos fazer o piseiro. Vamos lá, então. Maçã Bará aqui no Viola Caipira. É com vocês agora. Vamos lá. Onde tem piseiro eu tô, eu sou baladeiro, eu sou da turma. Que pula, que zoa, que pega e gosta de dançar. A cerveja já chegou, sanfoneiro já chegou e agora a senfona chora, eu só tô e mora. Quando o dia tá aí, onde tem piseiro eu tô. Eu sou baladeiro, eu sou da turma. Que pula, que zoa, que bebe, que gosta de dançar. A cerveja já gelou, sanfoneiro já chegou e agora a senfona chora, eu só tô e mora. Quando o dia tá aí, lá. Ai, ai, eu quero ver você dançar. Ai, ai. Como é que estão as expectativas do grupo agora? Quais são as perspectivas de trabalho? Bem, a nossa expectativa agora são das melhores. A gente tá começando agora a escolher repertório pra poder estar gravando o nosso primeiro CD, né, com músicas independentes. Que é o que tá faltando pra gente aí no momento e o pessoal tá pedindo, cobrando bastante. Legal. Danilo, deixa eu perguntar uma coisa pra você. A maioria das músicas de vocês, mesmo ou vocês também, acabam gravando composições, músicas de outros cantores? Ah, no show a gente tem que fazer um mesclado. Então tem a música nossa, entendeu? Mas também pra encher o show, pra ficar bem legal, a gente faz músicas de vários artistas também. Queria ficar batendo um papo maior com vocês aqui, mas vamos passar então o telefone de contato. De repente vocês querem passar também a rede social e aí a gente encerra com uma outra música, pode ser? O contato do escritório aqui nessa tuba, o pessoal vai ligar, vai falar com o Val lá, é o 18, né, 997-925-560. Vai falar com o Valdecir lá da VR Eventos, ele vai levar quem quiser e vai levar a gente pra toda a cidade aí da região. Pra encerrar hoje o nosso Viola Caipira, nós vamos de quê? Vamos fazer uma vaneira realmente agora, da onde que a gente inspirou pra começar o nosso repertório, o show nosso. E é baseado mais ou menos nessas vaneiras que a gente faz. Legal, vamos lá então, arrasta o sofá, arrasta o sofá e dança, até mais. Chorou a gaita, começou a batucada, raboçada, pegou fogo e o povo aplaudiu. Esse balanço dessa tona animando, nosso som vai na levada com a cara do Brasil. Mas que doideira chega, levanta a poeira, quando o pole balança, ninguém para de dançar. Pega a peita, a estrutura da menina, rala, rala o pole, pole até a festa acabar. Chora a gaita, vamos balançar, é batucada, vamos balançar, é sabaneira. Vamos balançar, 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 balançar. Chora a gaita, vamos balançar, é batucada, vamos balançar, é sabaneira. Vamos balançar, 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 balançar. Vamos no gaitaço, aí ó Mas que doideira, chega, levanta a poeira Quando o mole balança Ninguém para de dançar É um pega-pega na cintura da menina Rala, rala o mole, mole até a festa acabar Chora gaita, vamos balançar É batucada, vamos balançar Essa bandeira Vamos balançar, 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 balançar Chora gaita, vamos balançar É batucada, vamos balançar Essa bandeira Vamos balançar, 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 balançar Depois desta boa música no quadro Viola Caipira de hoje, o Notícias do Campo vai ficando por aqui. Não se esqueça que o nosso programa continua na internet. É só curtir a nossa fanpage. Lá você pode rever todas as nossas reportagens. E continue ligado na tela do SBT Interior, tem muitas outras atrações para você. Sábado que vem, a gente se vê sempre a 1h15 da tarde. Um ótimo fim de semana, um forte abraço, fique bem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri